Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui, H11, com Edson Bruno. Porque Deus está aqui, Deus está aí. Eu disse para vocês que haveria de continuar num tema muito importante que está registrado em João capítulo 13. Quando Jesus se levanta depois do jantar, coloca a toalha na cintura e ele diz, eu quero lavar os pés de vocês. Jesus vai lavar os pés de todos. Primeiro, há uma revelação maravilhosa. É colocado nas mãos de Jesus todo o poder, toda a grandeza. É isso que está no início do capítulo 13 de João. Jesus com todo o poder, com toda a autoridade. E este Jesus com todo o poder, este Jesus com toda a autoridade, coloca a toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos, incluindo os pés de Judas, como vimos. E, de repente, Jesus chega em Pedro. Outra vez, Pedro. Quando Jesus chega em Pedro, Pedro diz, tu não vais lavar os meus pés nunca. Olha só. Pedro não consegue enxergar Jesus como o servidor. Jesus como o servo. Pedro, talvez, na sua inocência, no seu impulso, ele não consegue ver Jesus como aquele que tinha prazer em servir, aquele que tinha prazer em lavar os pés dos discípulos que ali estavam, pés empoeirados. Jesus estava a lavar os seus pés. Olha o que Pedro diz. Tu não vais lavar os meus pés. Tu nunca lavarás os meus pés. Nunca. Isso está em João capítulo 13, o verso 8, de uma forma muito específica. Então, Jesus, ele levanta o seu rosto para Pedro, porque Jesus estava ali para lavar os pés. Então, Jesus levanta o seu rosto e diz, Pedro, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então, Pedro diz, Senhor, por favor, não lave somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E disse Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Só os pés. Naquela época, se banhavam ali num banheiro público, era um lugar próprio para o banho, e saíam caminhando, sujavam os pés. Então, tinham que se lavar os pés. E Jesus diz para Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo, Pedro. Será que isso muitas vezes não está acontecendo conosco, não? Não conseguimos enxergar Jesus como aquele que tem prazer em servir, como aquele que tem prazer em colocar a toalha na cintura e lavar os nossos pés. Parece que muitas vezes estamos tão engrandecidos, estamos tão gigantes, que nós é que queremos lavar os pés de Jesus, porque somos grandes demais, inteligentes demais, muitos diplomas na parede. Não que isso não seja bom, precisamos, para podermos agir nesse mundo, mas, que isso jamais venha roubar a nossa visão de Jesus se abaixando com a toalha na cintura pra lavar os nossos pés. Senhor Jesus, te recebemos como aquele que serve, como aquele que lava os nossos pés. Nos humilhamos diante de ti, Jesus. Tomamos exatamente o teu exemplo e queremos esta vida para nós, uma vida de servir, uma vida de lavar os pés do nosso próximo. Ajude-nos, Senhor Jesus, a vivermos essa experiência. Obrigado por esta experiência estar registrada na tua palavra para nós. Obrigado, Jesus, por teu amor tão grande que nos alcança e nos move. Move a vida desse que está orando comigo agora. cuida, Senhor, da vida desse que está orando comigo nesse momento. Tu sabes o que ele mais precisa, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Bom demais estar com você. Curta o vídeo, comente com sabedoria. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deus lhe abençoe.